Lembra de mim, dos beijos que escrevi nos muros agis Os mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz Lembra de mim, nós dois nas ruas provocando os casais Amando mais do que o amor é capaz, perto daqui, tempos atrás Lembra de mim, a gente sempre se casava ao voar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver, talvez eu fosse capaz Perto daqui, oh, tarde demais Lembra de mim Aplausos